Entre os 246 municípios de Goiás, 89 estão no mapa vermelho da Secretaria de Saúde, ou seja, em situação crítica para a Covid-19 ou pior, em estado de calamidade. A recomendação do governo do estado é que as prefeituras mandem fechar o comércio não essencial nessas cidades. Ficariam abertos apenas supermercados, padarias, farmácias e postos de combustíveis. 41 prefeitos já declararam que vão acatar as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde. Apenas seis adiantaram que não vão aderir e o restante disse que vai decidir semana que vem. A tendência é que cidades muito pequenas e próximas adotem medidas em conjunto. É o caso dos municípios do Vale do São Patrício, que tem cerca de 20 cidades, quase todas coladinhas uma na outra. Apenas o Rio das Almas separa Séries e Rialma, por exemplo. Há uma preocupação dos prefeitos, estão conversando por regiões para que os prefeitos possam tomar as medidas iguais em todas as cidades. Porque o prefeito fala assim, ah, aqui pode abrir barra e na outra cidade não pode. Então os prefeitos têm se reunido, têm conversado. Acredito que até segunda-feira esses prefeitos já terão feito os seus decretos, seguindo as determinações do governo do estado. Na região fica Itapaci, de pouco mais de 20 mil habitantes e com 22 mortes este ano. A cidade já está em lockdown, com o comércio não essencial todo fechado. É o que se espera das cidades vizinhas, com muitos casos de covid e o serviço de saúde esgotado. A gente sabe quando fala em fechar lockdown, por exemplo, Itapaci, Pilar de Goiás, Guarindes e outras cidades que não estão fazendo lockdown, mas estão em tomadas medidas mais restritivas. Isso causa, de certa forma, um descompasso na economia local, nos comércios. Isso a gente entende que precisa de ter esse diálogo, é conversar com as instituições religiosas, é um diálogo aberto com a comunidade, para que possamos ter sucesso nas medidas que estão sendo adotadas. No entorno de Brasília, a situação é ainda mais complexa, porque os municípios, além de próximos, são muito maiores. Na região, mora cerca de um milhão de pessoas. A tendência é que cada um tome decisões separadas, o que não é bom para o combate à covid. Os prefeitos esperam a compreensão dos moradores, porque a situação em Goiás é grave. E Porá, que tem pouco mais de 30 mil habitantes, já teve nove mortes por covid este ano. E mais de 200 pessoas estão em tratamento. Esses lockdowns, eles não são interessantes para ninguém, não é interessante para a população, que tem que fechar o seu comércio, deixar de ir ao seu trabalho, ganhar o seu recurso financeiro, para cuidar da sua família, mas também não é interessante para os municípios, que perdem as receitas, e os municípios sem receita, eles não podem oferecer um bom serviço para a comunidade. Então, isso é preocupante para todos nós. Então, para sair dessa situação, os prefeitos contam com a ajuda e compreensão da população.